Tudo Sob os Dragões Alfa, parte 1, a origem. Por que eles são lendários? Qual a sua importância? Antes de surgir a ideia da luz no mundo, eles se faziam como progenitores do astral. Antes de surgir a era dos anjos, eles eram os guardiões no mundo além-cosmo. Antes de surgirem os deuses e deusas, eles eram os verdadeiros atalaias, ministrando inúmeras dimensões da vida e da não forma para forma. Se são tudo Sob os Dragões Alfa, a origem, forjado nas entranhas da fonte criadora emanadora do universo, eles eram os únicos eventos acessíveis e inacessíveis em múltiplos universos que não podem serem catalogados. Essa é uma fascinante e complexa ação das ações, o movimento dos movimentos, brotando vida e cintilações, fazendo o mistério ser intrigante e envolvente entre a luz e a escuridão, sendo forjado pelas estrelas ou pela própria existência, na vivência do antes, da épica luz, pela evidência observáveis no mundo além túmulo, o mundo de uma extensão infinita do imaterial, ultra-sutil para ultra-denso, para uns um estado estacionário e para outros um estado em ebulição, pronto para sair e iniciar os novos eventos para a cristalização da vida. Pois os Dragões são os divisores das águas, emanam a pureza e a simplicidade na eternidade, sendo o leito expandido, a permeação do todo em tudo, sendo o ponto inicial, a ignição, o novo ciclo, uma nova fase, da era das eras, do calor e do frio, da instabilidade para a estabilidade, irradiando e radiando entre o todo o aspecto da vida e das formas, no micro e no macro. Por isso, os Dragões são primordiais, com a energia primordial, fluindo uma força interior poderosa e que reside em cada um de nós, abraçando, zelando, a sabedoria e a coragem, sendo profundo, como o incentivo do bom e do belo, auxiliando no combate do medo e dos desafios a serem superados com bravura. Os Dragões são jornadas intensas de autodescoberta e crescimento pessoal, ajudando a explorar o subconsciente, as eras e evoluir espiritualmente. Além do mais, são seres multidimensionais, razão da imortalidade e do poder divino, que abarca em nossas conexões e pela eternidade do Espírito, sempre no dorso a positividade, desenvoltura e proteção. Então, segue essa oração. Ó poderosos Dragões, guardiões das antigas sabedorias, conceda-me a força, a brandura, a luz, para superar todos os desafios com dignidade na vida. Que a vossa chama seja o bálsamo de esperança, que vossas asas sejam a proteção e iluminação para enfrentar os perigos. Guia os meus passos, eleve com a tua sabedoria, e a vossa luz divina possa fortalecer o meu espírito. Por honra e glória, eu saúdo os dragões, salve os dragões celestiais. Esse foi tudo sobre os alfas, a origem, parte 1. Olá internautas, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau!